Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chama, algum segredo que me pregaceu Um jeito perigoso de me conquistar Um jeito tão gostoso de me alançar Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver Eu busco às vezes os detalhes de encontrar o seu O tempo já não passa, é só andar pra trás Pergunta se estrada não me perdo mais Iê, iê, eu passo o dia, passo a noite, estou apaixonado O coração não tem soco sem o celular Essa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, a lua de dia Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chama, algum segredo que me pregação Um jeito perigoso de me conquistar Um jeito tão gostoso de me alançar Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver Eu busco às vezes os detalhes de encontrar você O tempo já não passa, é só andar pra trás E eu nessa estrada não aguento mais Iê, iê, eu passo o dia, passo a noite, estou apaixonado O coração não tem soco sem o celular Essa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Coração não tem soco sem o celular Essa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Amo noite e dia Amo noite e dia